Meu nome é Valeno, sou da base da categoria, eu queria estar registrado, eu acho que apesar de a gente não ter continuado na greve, eu acho que a gente teve algumas conquistas importantes, a questão dos funcionários, que é uma luta histórica, eu acho que é importante registrar isso, a gente teve pequenos avanços, mas a gente sabe que esses pequenos avanços poderiam ter sido avanços maiores, se a gente tivesse desde o início tido uma orientação correta do movimento de greve, isso é importante registrar, eu vou falar isso um pouco mais na frente, mas eu acho que antes de tudo é importante a gente também parabenizar essa categoria, principalmente os professores e funcionários que estiveram aqui acampados durante um mês, deixando muitas vezes, abrindo mão da sua vida pessoal, de uma série de elementos da sua vida privada, para estar se dedicando a uma causa, eu acho que isso é muito raro, isso é um elemento importante, essas pessoas que estiveram aqui construindo um acampamento, que não foi só um acampamento, foi um processo também de formação política, que a gente não pode deixar de esquecer, então eu acho que é muito duro essa categoria hoje estar desmontando, porque isso aqui é importante na história do sindicato, acho que vai virar memória de uma luta importante dessa categoria, então é muito duro esse momento, mas é um momento também importante, porque a gente sabe que o acampamento, ele representou esse segundo momento da greve, que foi de reorientação do movimento, porque a gente começou com uma greve feita de forma espontânea, sem um trabalho de base, a gente sabe que entrar numa greve, ela é consequência também, não só da conjuntura, né, que leva isso, e do processo de precarização, então, é de pauperização que a categoria vem sofrendo, né, é de ataque do governo com relação à educação pública, mas a entrada numa greve, uma parte do movimento sindical, exige sim um trabalho de base que não vem ser um feito, né, então isso é um elemento importante que se colocar, então assim, nas primeiras três semanas de greve, eu acho que foi uma greve complicada, né, a gente podia ter avançado, não avançou, eu acho que a gente teve alguns acertos importantes, que foi a ocupação da secretaria, a gente devia ter permanecido, o acampamento foi extremamente acertado, porque a partir desse acampamento a gente conseguiu chamar a atenção da população para a importância da escola pública, para o desmonte da escola pública, né, e a forma como esse governo e vários outros governos vêm tratando os profissionais de educação e a escola pública. A gente conseguiu o apoio da população, porque esse acampamento, né, se tornou um espaço importante, mobilização da categoria, para a gente também chamar a atenção da opinião pública e trazer o apoio dessa opinião pública e da sociedade. Isso é fundamental, principalmente da classe trabalhadora, né, que é o público-alvo das nossas ações, né, educacionais, então isso é um elemento importante. A gente teve outro acerto, né, que foi aí do Palácio Guanabara, porque a gente sabe, desde o início a gente vem fazendo a crítica que o foco principal deveria ser o poder executivo, e na medida que a gente fez isso, foi, fez a passear do ato até o Palácio Guanabara, a gente rompeu o silêncio da mídia, a gente sabe que a mídia é uma mídia que não está do nosso lado, é uma mídia que está do lado dos políticos, dos grupos econômicos, dos poderosos, né, da elite da sociedade, e a gente teve que, a gente conseguiu romper esse centro. Então foi também um outro momento de ser claro, né, então, assim, eu acho que agora, né, a gente ainda tem muita tarefa para ser feita. O que é fundamental? É o trabalho de base que o sindicato não vem fazendo. Existem representantes de escolas, né, pelo estatuto, previsto pelo estatuto do sindicato, que não são eleitos, não é uma prioridade da política do sindicato. O conselho de representantes, isso é elemento fundamental. A gente agora, né, tem que ter clareza que além dessa política de base, a gente tem que ter uma política de formação também dessa categoria, né, e eu acho que, a partir disso, eu acho que a gente pode e deve pensar novas formas de luta, sem abrir mão da greve. A greve é um instrumento fundamental, então a gente sabe que pelas conquistas pequenas que a gente teve esse ano, infelizmente, ano que vem, a gente tem uma nova tarefa, provavelmente uma nova greve, né, porque acho que 5% menos do que os deputados se deram de aumento, né, é bastante complicado. A gente sabe que a gente teve vitórias políticas, mas a gente também sabe que não dá pra fazer greve pela greve, né, a gente tem que ter vitórias políticas e vitórias econômicas também, até mesmo pra mobilizar aqueles colegas que não, é, é, não vêm pra greve. Eu acho que uma outra tarefa nossa é discutir a questão da política financeira e fundo de greve, né, a gente não pode apostar todas as nossas fichas na justiça, porque a gente sabe que a justiça tá do lado de uma classe, e a gente sabe que classe é essa, né, são os poderosos, são os ritmos, né, então acho que a gente tem que repensar essas questões, como a gente encaminha essas lutas, a gente tem uma série de tarefas aí, porque a gente não entrou nessa greve apenas por um elemento econômico, ele é importante, mas não foi só isso, né, a gente não pode perder de vista ele, mas a gente também tem hoje uma tarefa que é ir contra a política de educação do governo, que não é só uma política estadual, é uma política nacional, inclusive, né, do PT, e aí eu acho que a tarefa é muito grande, né, a gente tem a questão de conexão, do boicote, as avaliações, a questão das eleições de diretores, a gente tem muita tarefa pela frente. Então, eu acho que esse acampamento, ele foi o início, né, de todo esse processo, e um bom início, acho que a gente fez o nosso dever de casa, eu acho que esse acampamento tenta para a história do sindicato, foi muito importante, e eu acho que foi importante estar nessa greve, eu já tive uma greve em 2006, com outra característica, e eu acho que a organização da base e das oposições sindicais foram fundamentais para a reorientação do movimento que eles acham. Bem, é isso, eu acho que a gente tem que terminar, né, uma soma de pós para a categoria, sim, para a categoria palperizada, uma categoria que sofre com esse salário miserável, mas deu uma boa resposta em termos do que é a luta política.